Olá, bem-vindos a mais um Mundo para Iniciantes. Eu sou a Ana Hetschek e nós estamos em Brotsdorf, na Polônia. E hoje eu vou acompanhar algumas tradições de primavera que acontecem aqui na Polônia. Ao contrário do Brasil, onde é sempre quente, aqui tem meio ano de muito frio e neve. Então, quando chega o calor, todo mundo fica muito feliz e comemora o início da primavera. Hoje eu estou indo lá ver uma comemoração especial da primavera. Vamos lá! E está um dia lindo de sol e vai ser mais bonito ainda. Agora eu estou no Tram. Aqui dá para comprar a passagem exatamente dentro do Tram com um cartão de crédito. Você escolhe qual é o tipo que você quer, paga com o cartão, pega ela aqui e valida. Mas eu não preciso fazer isso porque eu pago pelo aplicativo de celular. Tem um aplicativo de celular, você compra a passagem e aí se vier o fiscal, mostra ali, tem uma contagem regressiva de quanto tempo vale aquela passagem que você acabou de comprar. Então, esse é o trenzinho, ele vai até o fundo, até o Tram e eu vou fazer quase que a rota inteira dele. Olá, Maria! Bom, a gente não conhecia esse lugar E só quando a gente chegou é que eu e a Maria descobrimos Que aqui é um centro de abrigo pra homens sem casa Então eles podem vir aqui morar Tem um monte de apartamentinhos E mais lá pra trás tem umas coisas tipo uns containers Onde eles conseguem ter uma geladeira, uma cama Quase que uma kitnet sem banheiro Então tem um salão principal onde eles vêm Acho que pra convivência, pra tomar banho E aqui na comunidade tem esse centro de acolhimento Como se fosse... não sei se é um abrigo Porque parecem pequenos apartamentos mesmo É quase como se fosse um condomínio pra pessoas sem família E aí a comunidade vem pra cá e faz esses eventos Então hoje tá todo mundo aqui batucando Não sei de onde essas pessoas vieram ainda Por que que eles estão aqui Claro, é pra alegrar os moradores E a comunidade, a gente tá do lado de um parque Aqui atrás... vamos girar a câmera Aqui atrás dá pra ver Que tem um parque maravilhoso aqui Enorme, então a gente tá do lado do parque E celebrando o sol, esse dia de sol maravilhoso Com o pessoal que trouxe música, trouxe comida Tem chá, tem água Dá pra comprar coisinhas, artesanatos que eles fazem Aqui tem uma entradinha Tem uma entradinha pro parque ali O pessoal vem de bicicleta Tem um monte de criança Aqui atrás tem uma dessas casinhas de container E ali moram pessoas mesmo Então... e lá tem outras casinhas É como se fosse uma vilinha E aqui um estacionamento de bicicleta E um quiosquinho onde tá o lanche Onde estão as comidinhas E lá na frente do quiosque tá o pessoal Fazendo essa oficina de música Super gostosa Até eu fui ali tentar minhas habilidades musicais Batucando um pouquinho A Maria já desenhou, já batucou Tá muito gostoso aqui hoje A Maria já desenhou, já batucou 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Então, o pessoal que morava no campo Costumava fazer essa boneca De papel, com roupa e galhos Que simboliza o inverno E eles afogavam ela no rio É tipo malhar o Judas Só que esse Judas é o inverno Então é pra anunciar que tá acabando o inverno E agora vai começar a primavera Então, eles jogavam ela no rio Só que agora na Polônia Essa tradição é proibida Porque poluía muito o rio Eram muitas bonecas com roupas e enfeites Que eram jogadas dentro dos rios Eles jogavam aqui nesse laguinho Que é fácil de tirar Um laguinho artificial E só pra comemorar Só pra ele que simboliza A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL E aí É o que? A gente está fazendo um bom para a coloco Então... Ok Tu me imagas do color paint Você me imagina com uma coloco azul? E aí E aí E aí Ah, você vai ter um pouco azul A tu é um pouco azul Não precisa Não, não precisa Não, não precisa Não, não precisa Então, por que não? É ótimo! Bem pesada para garantir que ela vai afundar. E agora a gente vai jogar as nossas majanas no rio. A Maria está terminando a dela. E agora ela vai nadar. E vamos afogar a majana para ela levar embora todo o frio do inverno. E agora está na hora dela ir. E no inverno, daqui a seis meses, ela volta para gelar tudo. Muito obrigado! Não, não foi! Todos os majanas se recusam a morrer. Será que isso quer dizer que o inverno não vai embora? Que bonitinho aqui! Obrigado! E como uma boa festa, termina sempre com um churrasco, né? É, vai ser churrasquinho para todo mundo. Que bonitinho desses homens! Nós temos aqui preparando tudo, tudo, tudo! É, como é? A recepção, a comendinha... A minha... Que boiça! E a minha... Que boiça! E a minha... Que boiça! Obrigado. Obrigado. Vamos ver se a dele está melhor. Não. Obrigado. A o dele está sempre com a ver que faz o lado. Boa, olha a liana. Então, para que as escutas são tão lindas, os quadros são tão lindos, são os nossos. E o outro vai ser um palco. Eu vou pegar a sua bolsa Eu também E esse aqui é o sábado do Martins Que legal Olha o que a gente acabou comprando Para ajudar aqui São os ovinhos decorados Pelas moradoras de rua Esses daqui são os ovinhos decorados pelas mulheres E a Maria comprou Com licença Esses vasos que são decorados pelos homens Então assim a gente Dá A gente dá a nossa ajudinha Para eles E é muito legal, foi muito gostoso Comemos, brincamos Conversamos Nos emocionamos Fizemos amizade Muito lindo E aqui é a entrada Então ali fala como você pode doar Sendo polonês Você pode doar uma parte dos seus impostos para lá E ali fala que eles já estão há 35 anos aqui Exatamente E a gente descobriu que o abrigo das mulheres é lá perto da casa da Maria Então quem sabe a gente vai lá um dia desses também Fazer uma visita para eles E se você quiser ver o que a Maria filmou Porque ela também está filmando hoje Então eu vou botar o link para o canal dela aqui E você vai lá visitar e ver O que ela registrou do dia de hoje Das nossas aventuras de primavera Foi o melhor dia Realmente que eu tive aqui na Polônia A gente não esperava que ia ser isso Foi um dia muito gostoso A gente achou que ia ser só comemorar a primavera Mas a gente ainda conheceu um monte de gente Com coração maravilhoso Fazendo coisas ótimas O pessoal da banda A gente fez amizade com eles E eles contaram que eles têm Uma banda de percursão, uma orquestra Mas também é um projeto social E eles ensinam as pessoas E já chamaram a gente para ir Nas próximas apresentações Então isso vai ter vários desdobramentos Obrigado por assistir E eles mesmos disseram Aqui dentro está o coração das pessoas sem casa Ai que lindo Porque eu fiz assim Porque eu escutei um barulhinho Mas não tem barulhinho Daí o moço falou assim Você está escutando o coração das mulheres Moradoras de rua que fizeram isso Na verdade elas moram no abrigo E foi muito bonito o que ele falou Então até a próxima Tchau Tchau